A gente vai ver os cachorrinhos que estão para adoção no Cepreade aqui de Blumenau. Vamos conferir. E o quadro Minha Dota de hoje apresenta a vocês o Ledesma. Ele é um senhorzinho muito especial. Tem apenas três patinhas, porém nada o impede de brincar, andar e se divertir. Está super acostumado com a sua situação. Só é um pouco ciumento com a sua própria comida. Ele já está no abrigo há mais de quatro anos, esperando por uma família. Está vacinado e vermifugado. Spike é um cãozinho extremamente dócil e brincalhão. Adora brincar e correr por aí. Super adaptável com outros animais e pessoas. Makai é um animalzinho super carinhoso e dócil. Não vê a hora de ter uma família, pois está aqui no abrigo há mais de três anos. Também já está vacinado e vermifugado.